TV Fama tá on! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso TV Fama! O programa que hoje vai mostrar que tem cantora querendo virar atriz, tem famoso indo parar na polícia e tem famosa abrindo um monte de processo contra outras pessoas. Você quer saber quem são essas figuras? Você vai descobrir tudo, tudo isso e muito mais. Mas junto de mim, Flávia Noronha e Nelson Rubens. Boa noite, companheiros! Boa noite, Brasil! Boa noite, Fefito! Boa terça-feira pra você, boa terça-feira, Nelson! Boa noite! E uma bomba! Uma linda estrela de novela estaria encalhada. Será que ela está incomodada com a situação? Dizem que ela faz sexo até selvagem. Selvagem! Ô, coisa boa, hein? 21h56min, ao vivaz pra todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Exclusivo, entrevista exclusiva. Camila Queiroz, de volta a Globo? O que ela foi fazer por lá, hein? E não é verdade secretas, não. Você vai descobrir daqui a pouquinho. Mas tudo isso e muito mais vai rolar no programa de hoje. Olha só quem por aí. Hoje no TV Fama... Mistério! Depois de 11 anos, cantora volta e detalhe chama a atenção. Exclusivo! Jujô Tadinho fala de processos na justiça. Terça-feira, 25 de outubro. E o TV Fama já está no ar. Está no ar e a gente vai agora para as notas da fama, para se atualizar do que aconteceu no dia. Já te aviso que tem marido de famosa, ex-marido de famosa, que foi parar na polícia. Foi preso. Você vai ficar boquiaberta com essa história. Quer ver quem é? Roda e avisa. Vitube aos prantos? Eu choro todos os dias por algum motivo. Toda hora! Toda hora! A influenciadora que está grávida da primeira filha, Lua, não está sabendo lidar com as suas emoções. E até questionou com os seus seguidores. Eu só sei chorar. E se o passo é pra sempre. Passa sim, Vi. É apenas por conta da gravidez. Tem algumas mulheres que ficam mais sensíveis. Eu estava assistindo Jane, a Virgem, e aí tem uma página. Sério, que ela mostra o crescimento do Matheus, gente. Quem é Matheus? Quem é Matheus? É o nenê. É o nenê. Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bolls, usou sua rede social para dizer que estava sendo levado pela polícia. Na primeira postagem, ele escreveu, me ajudem, vão me matar em Belém. Socorro! De acordo com o portal O Liberal, Bimbi foi detido porque teria agredido uma mulher no quarto de um hotel, depois de se recusar a usar preservativo em uma relação a três. Uma das vítimas chamou a polícia e Bimbi acabou sendo preso por desacado. Agora vai! Depois de ter que remarcar por três vezes o casamento por conta da pandemia, Bárbara Evans já tem uma nova data para se unir com o pai de sua filha, Gustavo Teodoro. Segundo Léo Dias, o enlace matrimonial vai acontecer dia 9 de dezembro na luxuosa Fazenda no interior de São Paulo. Os convites já começaram a ser distribuídos. Mari Saad, mulher de Estênio Garcia, se abriu com seus seguidores na sua rede social. Ali, Mari contou sobre as sequelas que apareceram pós-Covid. Uma delas foi um problema no coração. São tantos remédios para tratar o pós-Covid que estou tendo insônia por causa do cortisona, junto com dois antibióticos e antifúngico, que estão tratando uma inflamação no coração que apareceu após eu negativar. O suposto rapaz que estaria tendo um afé com o Vitão, Flávio Lopes, gravou um vídeo para esclarecer essa história. Estou passando aqui para esclarecer um assunto, de que eu e o Vitão estaríamos tendo um caso, que inclusive tudo isso que aconteceu seria parte de um plano de marketing para entrarmos no Big Brother. Gente, isso é fake news, isso é mentira, tá bom? TV Fama de volta, 22 horas, 9 minutinhos, nessa terça. Ô Flávio, é a bomba! Por que o Demi de Brasil, o amigo número um do Neymar, está proibido de fazer sexo? Ele está proibido, é o seguinte, ele está muito triste com essa história, que agora ele não pode mais dar pinta por aí não, com essa liberdade que ele gosta tanto. O que aconteceu, aonde, hein, essa pergunta, tá curioso? Aonde o David Brasil não pode dar pinta e nem fazer sexo? É, olha só, entrevista com a Carol Jongo, você vai descobrir junto com a gente agora, com esse garguinho que a gente ama. David Brasil prestigiou a festa de encerramento de um reality show, onde acabou sendo substituído por Talita Zampiroli na apresentação. Talita entrou no meio do caminho, eu sei que teve umas mudanças aí nesse reality, né? É, teve, mas é o seguinte, é só que ela entrou como uma das participantes. Aí ela saiu e aí ela depois, ela assim virou a apresentadora, porque eu tive que ir pra Paris, com licença, obrigado, merci beaucoup. E aí a Talita Gata, gostosa, fez esse trabalho também. Viajar parece um ótimo motivo para tirar a licença do trabalho, não é mesmo? Eu já fui lá pra Paris, pra o jogo da seleção, pra o jogo do Paris Saint-Germain, e claro, comendo de graça, na casa do Juninho, Neymar, para os que não são é íntimos. E o melhor jogador da Liga 1 da França é David Brasil. Parabéns. Muito merecido, muito merecido. David deu a dica para quem sonha em ser amigo de famosos, assim como é. Você é muito amigo do Neymar, e essa época de pré-mundial, deve ter muita gente mandando mensagem, pedindo até convite pra jogo. Como é a etiqueta antes de um jogo importante desse? Você manda mensagem de boa sorte, ou você prefere não incomodar ele? Marca a festa pra depois? Eu, assim, raramente eu mando do só que mensagem, porque fica todo mundo mandando. Aí, às vezes ele nem lê que são tantas. Quando a coisa tá calma, aí eu, oi Juninho, aí a gente fala. Só que eu tenho WhatsApp lá, tipo lá da Anitta, lá da Ivete, lá do Neymar, lá do Hulk, mas eu nunca fico, assim, mandando só mensagem, até por um respeito e uma privacidade. Não sou mala. Todo mundo sabe que ele ama uma, assim, festinha, né? Ele gosta do fevo. Aí, sempre que tem a vitória, ele faz uma festinha. Mas eu ia lá pra Ucatá, que eu sou garoto pró, pagando a dia, olha, uma empresa que ia me levar. Só que, primeiro, eu sou muito pintosa, escandalosa, e lá dizem que Biba não pode dar pinta, não pode ser a gente, entendeu? Aí, eu, pintosa, por mais que eu tente ser durinha, eu não consigo mais brincadeira a parte. Eu não vou lá no começo, pois eu tenho um trabalho em Portugal. Mas vai depois ou deixa... E se Deus quiser, o Hexa vem, se esse Hexa vim, vindo ou não vindo, eu vou pra lá. Eu vou pro Catar. Apesar da amizade com o menino Ney, David apontou outro jogador como favorito a muso do próximo Mundial de Futebol. E quem que é o gato da seleção esse ano? Quem você acha que vai ser? Olha, o gato da seleção... Eu gosto muito do Felipe Coutinho. Eu nem sei se ele vai estar escalado, mas eu acho ele uma delícia, desse tamanho, todo gostosinho. E figura, beijo, David. Agora, olha só, você quer ficar feliz da vida? É só investir 5 reais por semana no reis.tvplus.com.br, porque no maior festival de prêmios da TV brasileira, você concorre, olha, a smartphones, modeladores de cacho, fritadeira elétrica e até ao carro do futuro. Um Volvo XC60, avaliado em sabe quanto? 400 mil reais. Quer saber como levar ele pra sua garagem? O Marcelo Descarvalho desconta. Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular pelo QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O RedeTV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. E chegou agora, a sua vez, o maior prêmio da história do RedeTV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. E ele vai ser seu sabe por quanto? Por somente 5 reais. Melhore agora a sua vida com o RedeTV Plus. Olha, parabéns. Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. redetvplus.com.br Vamos agora mais, pra ver mais gostosas, barra famosas. Campeã do BBB, Juliette, só de pequenininho rosa e um acessório super da moda. Mas você não vai reparar no acessório. E Nicole Balls compartilhando um ensaio de lingerie branca. Marcelo Bimbi, olha só que você perdeu. Que rufem os tambores, porque as nossas musas chegaram para subir a temperatura da sua televisão. Nicole Balls é muito gata e ficou mais gata ainda nesse ensaio de lingerie branca. A apresentadora é dona de um corpo escultural. E por isso, nos contempla sempre com cliques perfeitos nas redes. Se Mária está se preparando para lançar a sua carreira solo. Mas enquanto o dia da estreia não chega... A cantora esbanja a beleza de deixar o queixo caído para os seus fãs. Isso só prova que essa pausa que a Morena deu na vida agitada fez muito bem a ela. O resultado está todinho aí. Por falar em cantora, Juliette sempre que pode encanta seus cactos com registros da sua vida pessoal. A campeã do BBB compartilhou momentos em meio à natureza e ostentou um corpo babado num biquíni rosa lindo. A musa usa também um acessório que está super em alta entre as famosas. Um colar de barriga. Pablo subiu a temperatura ao postar um vídeo em que faz um rebolado digno de muitos aplausos. Usando um look todo preto, a rainha divulgou seu novo single, chamado A Meia Noite. Uma parceria com a cantora Gloria Group. Arrasa demais, hein, Pablo? Erika Schneider não esconde de ninguém que é super adepta ao bronzeamento de picos. A loira agitou a web ao postar o resultado que está tendo com as sessões desse procedimento. E a gente, claro, fica aqui. O quê? Só acompanhando e elogiando. Claro. Mirella faz novo ensaio para suas redes sociais e causa alvoroço entre os internautas. A morena posou com um biquíni lindo roxo e um moletom por cima, dando um ar de sensualidade que só ela tem. Entre os outros cliques, a ex-fazenda exibiu uma silhueta perfeita com as suas tatuagens tiradas. Marialina dividiu com seus seguidores o resultado da sua lipo e silicone em seios. A ex de Whindersson Nunes exibiu uma cintura sequinha e, assim como Juliette, também apostou no colar de barriga. Assim, a modelo garantiu muita beleza e elogiosos. Então, chegou a hora da gente ver como estão os preparativos da Eliana para a chegada dos 50 anos. Mas, gente, se eu chegar aos 50 desse jeito, já ganha a vida. Já vim, a vida está ganha. Vamos ver. Roda. Eliana já está se preparando para a chegada dos 50 anos com tudo em cima. A apresentadora mostrou sua rotina na academia montada dentro da sua mansão. Usando roupas de ginástica, a loira surgiu deslumbrante, treinando com muito estilo, sem falar nesse compasso. E os braços definidos? É, a mamãe do Arthur e da Manu está batendo um bolão. E entre os comentários que recebeu, Cláudia Raia disse Tá um espetáculo. Tá mesmo, Cláudia. Mas não é somente Eliana que impressiona pela idade. Vamos falar de uma que está sempre por aqui no TV Fama e que nós amamos muito. Flávia Alessandro. Aos 48 anos, Flavinha está sempre exibindo suas belas curvas nas redes sociais, que são esculpidas com treinos pesados. É claro, com a maior aprovação do maridão, Otaviano Costa. Vivete Sangalo também tem uma rotina pesada com exercícios na academia e uma alimentação saudável. Tudo por conta do seu trabalho, mas que reflete em tudo. É, a manhã está cada vez mais bonita. E como ela mesma diz, eu tô gostosa. A Alessandra Negrini, que atualmente está em travessia, também está esbanjando um corpão aos 52 anos. A genética, segundo ela, ajuda muito. Mas a atriz adora praticar esportes. E o resultado? Tá aí. Tiziane Piero é mais uma rata de academia. Na verdade, a apresentadora gosta mesmo de fazer musculação. E o resultado? A loira posta nos fins de semana com ou sem a família. Olha aí. Corpasso. É fogo no feno? A Adriane Galisteu intensificou seus exercícios na academia. Se bem que a apresentadora sempre teve um corpo impecável. Mas agora, aos 49 anos, Gales está com um tanquinho daqueles. Sem falar nas pernas torneadas. Ok, ok, amor não tem idade. Luciana Vendramini, todo mundo lembra dela, bombou muito, né, na TV. Luciana Vendramini é vista com um novo namorado. Detalhe, quantos anos ele tem a menos? Você vai ver também agora no TV Fama, gente famosa, mulheres famosas que têm relacionamentos com homens novinhos. Luciana Vendramini está feliz da vida com seu amor. A atriz que voltará para as telinhas na reprise de O Rei do Gado, compartilhou em suas redes uma foto com seu namorado, Henrique. O relacionamento começou em meio à pandemia e a diferença de 14 anos de idade entre o casal não faz a menor diferença. A atriz tem 51 e o namorado, 38 anos. Outras famosas também mantêm relacionamentos com homens mais jovens. Uma delas é a apresentadora Fátima Bernardes, que namora Túlio Gadelha. O casal tem uma diferença de 25 anos. Outra artista que também namora um rapaz mais jovem é Letícia Spiller. A atriz de 49 anos esbanja muito amor a Pablo Vares, que é uruguaio e tem 32 aninhos. Os dois estão juntos desde 2016 e os anos de idade não atrapalham o casal em nada. Letícia, inclusive, já saiu em defesa do amado quando foi criticado nas redes sociais pela sua aparência. Já a Fabiana Carla tem um casamento super moderno com o Diogo Melo. A atriz declarou em entrevista a Rappers Bazar Brasil, que moram em casas separadas. Ele vem pra cá, eu vou para lá e a gente fica alimentando esse amor, esse companheirismo, que é muito saudável. Fabiana Carla tem 46 anos e Diogo tem 32 anos. E pelo visto, esse entrelaço vai longe. Mais uma celebridade que ostenta um novinho em sua vida é a musa, Viviane Araújo. A rainha de bateria da Salgueiro acabou de ser mamãe aos 47 anos. E seu marido, Guilherme Militão, tem 34 anos. A lenha do amor do casal acabou de ser abastecida com a chegada do lindinho Joaquim. Quem não tem filhos ainda, mas embala um casamento de muito sucesso, é a filha de Silvio Santos, Rebeca Bravanel, com o jogador Alexandre Pato. A diferença de idade entre Rebeca e Pato é de 9 anos. Os dois estão casados há 3 anos e ambos adoram trocar declarações nas redes sociais. Eu não vejo o mínimo problema em casais com diferença de idade. O importante é que os dois, olha, sejam adultos, consintam tudo, né? Porque consentimento é fundamental nessas horas. E de resto, que sejam muito felizes, gente. Se puder dividir a conta, melhor também, viu? Porque quando envolve dinheiro, às vezes complica. Complica. É que a gente cresceu, Fefito, num mundo machista, em que é normal ver os homens com mulheres mais novas. Mas não é normal ver mulheres com homens mais jovens. E aí tem esse preconceito, nossa, ele é interesseiro, ele só quer o dinheiro dela. Quer dizer, normal é, né? Não era considerado normal. Hoje em dia é mais do que é normal. Hoje é mais do que é normal. Agora, mas tem muito preconceituoso ainda, que julga na internet, fala que só é o aproveitador. Ele não pode se apaixonar pela história de vida, pela bela mulher, né? Ele ficar impressionado com tudo que ela fez, ser uma boa mãe. Muitos homens se apaixonam por isso. Agora, eu só acho o seguinte, Nelson Rubens. Eu, por exemplo, sempre gostei de homens mais velhos, porque eu achava os meninos da minha idade sem cabeça. Acho que a partir dos 30, mais avoadinho. Você não acha, Fefito? É, quanto mais novinho, mais avoado. Mas tem uns novinhos com alma de velho, assim. É, mas a partir dos 30, vai. Mas tem um detalhe, né? Quando envolve, você falou bem, o negócio de dinheiro, essa coisa toda. Por exemplo, uma mulher muito rica, um rapaz, um garoto, um lovinho. Aí já começa a falar, tá de olho na grana da coroa. Lembra disso? Tem esses detalhes. E o contrário também, né? O cara mais velho sai com uma moça de 20 anos. O que ele tá querendo com essa moça de 20 anos? Ele tem 60, 50? Vai saber. O importante... Coloca, sem dúvida, uma coisa que as pessoas... É sublime. É importante que a gente... O amor. A gente acreditar no amor e depois acreditar no consentimento e na maioridade, né, gente? Se for maior de idade, se estiver consentindo tudo, então aí já é meio caminho andado. O resto, o amor é entre o casal. A gente acredita nisso. Isso aí. Eu já vou ficando por aqui. Desejo boa noite pra você, Brasil. Boa noite, Flávio e Nelson. Até amanhã, no mesmo horário. Boa noite, Fefito. Olha, Valentina. Mas é importante ter também um regime, né? Não, não é assim. Não é, Nelson. É complicado. É complicado, é cuidar da cabeça, cuidar do espiritual. Valentina, a gente chama você, saudade de você. Volta logo pra televisão, senão, ó, vai lá pra Unifens, arrasar com você, gata de mais gostosa. Ai, que gente que adora o Passais, Valentina. Vai, garota. Beijo, boa noite, Brasil. Boa noite, Nelson Rubens. Amanhã mais exclusivas, hein? 9h55 da noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.